Bom dia, meus amores! A cara da pessoa que tá de sono, tá de sono? Lembra que eu falei que tava tendo insônia? Essa noite, gente, eu tava virada, só tinha dormido uma hora e meia. Daí quando foi agora, na última noite, eu falei, não é possível, eu tenho que desmaiar. E eu não desmaiava, e eu não dormia, e eu não dormia, e eu não dormia. Já era quase três da manhã, a última vez que eu li no relógio. Aí foi que depois eu não vi mais nada, eu desmaiei. Mas eu fui dormir já quase três da manhã. É tenso, é tenso, mas daqui a pouco o corpo se habitua. Toda vez que eu me regro, eu fico com insônia. Toda vez. Eu lembro no início do meu processo de emagrecimento, que pra mim, às vezes, antes das cinco da manhã, eu tava acordando. Tipo assim, eu conseguia dormir, mas eu acordava de madrugada, sabe? Tipo, energizada. Dessa vez, tá ao contrário. Tô demorando pra dormir, e depois quando eu durmo, né, já é de manhã. Mas eu sempre, sempre, sempre quando eu regro a minha alimentação, eu fico com insônia. E eu sei que tem muita gente que fica assim também, muita gente lá no Instagram também relatou. É, sentindo insônia com a alimentação regrada. Mas é isso, meu gente. Pelo menos eu consegui dormir. Coloquei o relógio pra despertar às nove. Acordei às nove. Pelo fato, geralmente eu não acordo às nove. Eu acordo antes, né? Acordo mais cedo. Mas como eu já vi que eu tava indo dormir já muito tarde, e eu precisava descansar, porque eu já tava uma noite virada, eu botei o relógio pra despertar às nove, tá? Mas também não me permite dormir mais do que isso, porque eu quero dormir à noite. Então, eu tô aí me esforçando pra poder regular o meu sono. Tô passando sono pra poder dormir de noite, mas enfim, tá? Pelo menos deu pra dar uma descansada. Mas o humor, é engraçado que o sono mexe total com o humor, né? A gente, se a gente não dorme bem, parece que a gente já fica mal humorada, a gente já fica assim, não fica numa vibe tão boa, sabe? Tão alegre, tão feliz. Mas, gente, é um novo dia. Tô inchada, não sei o porquê, porque eu comi direitinho ontem, gente. Não tô saindo do foco por nada, ao contrário. Ontem que eu passei foi tentação, atrás de tentação me mantive firme. Porém, ontem eu bebi bem menos quantidade de água do que eu possino beber, porque eu passei de afora. Eu levei uma garrafa de água na mochila, foi o que eu fui tomando. Mas, mesmo assim, eu tomei dois litros e pouquinho. Foi dois litros e pouco só de água. Geralmente, eu tomo quatro, quatro e meio. Então, foi menos água. Pode ser também, vou caprichar na água. Ou pode ser o sono, porque quando eu não durmo bem, eu incho, tá? Mas, vamos lá. Vamos me pesar, mesmo que eu tô me sentindo inchada. Tô sentindo meu rosto bem inchado, ó. Meu rosto tava tão magrinho, tão fininho. Eu tô sentindo meu rosto inchado, mas vamos pesar mesmo assim. Porque, é, vida real aqui, vocês vão ver como o meu corpo tá andando, como o meu corpo tá funcionando. Mesmo eu me alimentando bem, tá? Ai, ai, que sono. Sessenta e seis ponto quatro. Se eu não me engano, ontem eu tava com sessenta e seis ponto um. Deixa eu ver quanto que eu tava ontem. Fui olhar aqui na minha galeria, porque eu não lembrava qual era o meu peso de ontem, e era isso mesmo. Sessenta e seis ponto um. Hoje, sessenta e seis ponto quatro. Ou seja, eu subi trezentas gramas. Eu tô já, já tava me sentindo derretida, já tava me sentindo inchada. Ai, gente, e o humor tá... Mas bora alegar, bora alegar, porque além de eu querer ficar feliz, que eu não gosto... Toda vez que eu me sinto triste, que eu me sinto pra baixo, faço de tudo pra ficar feliz. Eu procuro fazer coisas que eu gosto. Eu procuro forçar o meu humor ficar melhor, porque assim, quem sabe, me contagia. Eu gosto de ver coisas felizes, eu gosto de ver coisas alegres. Então bora lá, não vamos deixar isso aqui estacionar aqui não. Bora com mais um dia de alegria, minha gente, porque Deus deu o quê? O dom da vida para a gente. Mais um dia, então obrigada, Senhor. Vou aproveitá-lo da melhor maneira. Isso, vou tomar minha água, meu primeiro copo d'água. Vou começar a adiantar o almoço. E ó, tu não esquece aí de tomar tua água, tá? Faça favor, vai agora, pegar. Tô esperando. Levanta aí o que tu tá fazendo, dá um pause aqui no vídeo e vai beber tua água. Não esquece, tá, minha gente? É sério. É super, super, super fundamental. Te ajuda a manter o teu metabolismo acelerado. Você beber água o tempo inteiro. Ajuda o teu corpo a funcionar. E te ajuda aí a emagrecer, né? Porque acelera o metabolismo. Então, beba muita, muita, muita água. Um copo só, um litro só, não adianta, tá? Capricha aí na tua água. Minha gente, acabei não fazendo nem almoço. Agora já são quase quatro da tarde. Estou atrasada. Eu fiquei trabalhando no celular. Estou vendo algumas coisas do lado do YouTube que eu tinha pra fazer faz tempo. e não tava fazendo. Depois fiquei trabalhando. Refundei mensagens pra vocês, né? No Instagram. Ó. Ó o estilo dessa garota. Essa abelha, ele é um sarro. Vocês não têm noção. Tô indo... Como se diz? Na escola da Laura, lá que vai ter apresentação. Da... A apresentação da equipe pedagógica. E daí depois eu já vou terminar de comprar o que faltou ontem. Comprar a uniforme escolar. Ó. Sobei o cabelo. Coloquei uma sainha de cobra. Uma roupa bem... Bem à vontade, ó. Não queria nada me pegando. E daí tô indo lá, tá? E... Não comi ainda. Eu tô de jejum. Mas tô com fominha. Mas como tá em cima da hora, eu peguei e coloquei aqui na bolsa. Banana e maçã. É o que eu vou levar, tá? Pra quando eu percar a vontade de comer. Como eu vou estar fora de casa. E quando eu voltar pra casa, eu faço... Peixinho. Comidinho. Minha gente, agora são 5h48. Acabei de sair da reunião da Laurinha. E tô morrendo de foda. Vou comer uma banana, tá? O jejum deu de sete ou de nove horas. Tá, minha gente? Tô morrendo de foda. Aquele momento que aí está assim, guarda-chuva. Não tem nem uma casa com uma coisa coberta pra gente ficar. Ó, acham uma agora. Ó, a Rafaela quer parar? Eu tô ficando toda moiada. Minha tá vendo. Ó, parecendo... Foi dar um mergulho, amor, de roupa e tudo. Ave Maria. Gente do céu, ainda bem que eu não passei. Ó, achei um todo. Vou ficar aqui um pouco. Olha. Olha eu. Maior diversão, né, filha? Mó divertido. A gente tem que levar tudo pro lado bom sempre, né? Mó divertido. A minha mão tá toda morada. Não, ainda veio de branco, né? Que delícia. Eu tô toda morrida. Mãe, a gente perdeu o pai. Que coisa delícia. O Rafael foi queimbora. Bora, 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 bora. Vamos mais. A gente tá indo comprar o uniforme. É, Laura. Por isso que eu não tô fumando muito pra vocês, né? Como eu tava na escola e depois o uniforme. Eu não gosto muito de ir de lugar, né? Onde a Laura vai ficar, onde a Laura estuda. Geralmente eu não gosto de falar. Por segurança, gente. Por motivo de segurança. Então eu não tô gravando muito pra vocês por isso, tá? Tô resolvendo essas cojitas. Agora são 7h10 da noite. Cheguei em casa agora há pouco. Tô aprontando aqui a janta. Vou mostrar pra vocês com o meu peixinho que eu vou fazer. Gente, vocês acreditam que a Laura me molhei inteira? Cheguei na loja de uniforme. Cadê? Fechado. Mas valeu a diversão. Bora pro peixinho. Já adiantei aqui os temperinhos, ó. Cortei pimentão. Aqui tem alho bem trituradinho. Que eu gosto de triturar nesse moedorzinho assim, ó. Sabe? Eu gosto de ficar bem picadinho. E cebola picadinha. E agora aqui pra refogar, eu vou adicionar uma colher de sopa de óleo de coco. Já dei uma refogada aqui, ó. Nesses temperinhos, tá vendo? Agora, leite de coco. Coloca a óleo, tá, gente? Eu sempre cozinho a óleo. Nunca fiz medida pra nada. Coloca a leite de coco. Tempero baiano. Que eu gosto muito. Vou colocar um pouquinho só de molho de tomate. Só pra dar uma corzinha. Pra peixe eu gosto de coentro, mas como ontem não tinha no mercado, vai salsinha e cebolinha mesmo, tá? Bastante. Sal. O peixe que eu vou usar é filé de panga, tá, gente? Eu cortei ele. É um filézão bem grandão. Eu cortei assim, ó. Daí eu vou adicionando aqui. É um filé bem carnudo. Só ajeito eles aqui. Eu não fico mexendo muito pra não despedaçar. Eu aproveito que tá cru, que eu sei que ele não vai despedaçar agora, pra poder ajeitar todos ficar aqui no molho. Por isso que eu gosto de pôr numa panela grande. Pra todos ficarem ali no... Cozinha no molho, tá? Minha gente, eu tampei a panela assim, ó. Deixei cinco minutinhos no fogo baixo. O peixe já tá bom, já desliguei o fogo. Gente do céu, eu acabei de experimentar isso. Está dos... Deuses. Pelo amor de Deus. Estou preparando ali um arroz. Não mostrei pra vocês, porque... Arroz todo mundo sabe fazer, né, minha gente? Cada um tem o seu jeitinho. Eu fritei meu alho com um pouquinho de manteiga. Depois coloquei arroz. Depois coloquei água. Sal. E duas folhinhas de louro. Que eu gosto. Eis que ficou pronto o meu pratito, gente. Gente do céu. Fiz uma saladinha de alface com tomate. Vai ser uma refeição bem básica, eu digo, no sentido de sem muitas opções. Um arrozinho. Essa semana eu ainda não comi arroz. Essa é a primeira vez. Coloquei três colheres de sopa de arroz. Peixinho. Ai, gente, tô salivando. E a salada de tomate com face. Eu temperei com sal e limão, tá? Não coloquei azeite nem nada. Só sal e limão. E ficou assim essa delícia. Pelo amor de Deus. Eu já logo lembro da minha avó, gente. Que a minha avó sempre fazia peixe com leite de coco. E até hoje eu sou apaixonada. Bora comer, né? Agora é oito da noite, tá, minha gente? Que eu vou passar pra refeição de início. Meu pai amado. Gente do céu. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários pra mim. Certeza que vocês vão gostar. Certeza absoluta. Amores. Eu voltei aqui só pra fazer vontade de vocês. Pra falar pra vocês fazer esse peixe. Fazia tempo que eu não fazia ele. Eu adoro. Fazia bastante tempo que eu não comprava... Tô deixando vocês caírem. Quando eu comprava peixe pra fazer assim, sabe? Pelo amor... Maurinha falou que não gosta não. Diz que não gosta não de peixe. Ainda tem mais uma baciona que é a de salada pra eu comer. Eu adoro uma salada. Não, não tenho peixe. Só gosta de peixe o quê? Fritinho? Mas vai comer cozidinho também. Aqui em casa é essa não. Vai comer e pronto. Vai, pode comer. Que se fosse uma pizza, um lanche, tu tava comendo e era tudo. Vai comer. Mas, gente, peguei mais um tiquinho de peixe, ó. Que eu tava com muita vontade. Bem bocinha mesmo. Tá vendo? Só um pedacinho que faz porque eu tô com muita vontade. Ficava bom. E peixe pode. Ontem eu apaguei, mas, gente, eu jantei. Coloquei o pratinho aqui no chão ainda. Não tinha nem levantado porque tava me dando dor de cabeça. Pelo fato do sono bagunçado. E deitei na cama da Laurinha. Minha cama tá aqui, ó. Deitei na cama de Laurinha e apaguei. Ou seja, eu dormi era umas nove da noite. Já nem nove da noite que eu terminei. Eu iniciei meu jejum, oito e quarenta da noite. Que eu jantei, iniciei meu jejum. Acordei agora. São dez e trinta e cinco da manhã do dia seguinte. Aí, Laurinha, veio se afilar junto comigo aqui, ó. Dormimos o quê? Espremidas. Como se fosse uma sardinha em lata numa caminha estreita. Ainda bem que a mãe tá magra, né, filha? Senão nem ia caber. Acorda já, bonitinha, vai. Então é isso. Vim só encerrar o vídeo pra vocês. Tô com dorzinha de cabeça ainda. Eu dormi com dor de cabeça. Acordei com essa dorzinha de cabeça. Mas é pelo sono bagunçado, né? É normal. Aconteceu isso. Mas eu tomo um remedinho pra não deixar virar enxaqueca. Né, filha? Então espero que vocês tenham gostado de mais um dia comigo. Um beijo enorme. Fiquem com Deus, amores da Fran. Da Laura. E minha da Laurinha. Beijo. Não é isso. Errou o buraco da câmera. Tchau. Tchau. Tchau.